E aí pessoal, vou fazer mais um vlog vida, dessa vez para mostrar para vocês uma atualização do pedalboard que eu estou usando no musical Elvis, a Musical Revolution, e mostrar um pouquinho da passagem de som, das coisas que eu pude filmar, nem tudo a gente pode mostrar. Vamos lá, para começar do pedalboard, eu troquei um pedal, então o pedal que já está lá, que já foi usado na passagem de som e já está lá no teatro, é um pedalboard com uma atualização, para mostrar essa atualização eu vou mostrar para vocês um unboxing de alguns equipamentos que tem a ver com isso, e com uma alteração nos instrumentos que eu vou usar lá também. Dá uma olhada aí nos equipamentos que chegaram. Então vamos de unboxing, porque hoje tem bastante coisa. Vou começar por esse daqui, que eu já sei o que é, mas vamos abrir para vocês verem. Muito bem embalado. Olha aí. Pela caixinha já dá para saber o que é, né? É um... Esse captador aqui é um single de ponte. Quem já viu outras postagens minhas, acostumou com a minha Stratinho Vermelha, que se chama Dina. A Dina está com um HSS, né? Um Custom 84 na ponte e dois singles, meio e braço. E agora eu vou colocar um single na ponte. Brinquei com os amigos lá no teatro, na orquestra, que passou a minha fase Ritzambora. Então vou sair do HSS e voltar para o tradicional SSS. E aí... Tem uma outra coisa aqui, que é para combinar com esse set. Vamos ver se é essa daqui. Mas o unboxing hoje está animado, vocês vão ver. Fui acumulando, faz um tempo que eu não gravo. E aí eu fui deixando para abrir, para que pudesse mostrar. Então aqui... Quem conhece esses caras, fazem um trabalho maravilhoso. A Roslin, eles fazem parte elétrica. Eu tenho numa outra Stratocaster, uma parte elétrica deles. E aí, como essa daqui vai voltar para single, 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 achei que valia a pena. Então vou colocar esse kit aqui, que é com capacitor russo, chave, potenciômetro, todo CTS. Vem com jack completão. E o mais importante... Eu devia até virar a câmera para mim para falar isso, mas o mais importante... Sem treble bleed. O treble bleed é um dos quatro cavaleiros do apocalipse, crianças. Eu detesto o treble bleed. Eu acho que a perda de agudos, quando a gente baixa o volume, faz parte do timbre. É um ganho para o timbre. Mas isso é gosto, não é certo ou errado. Então aqui um kit completo para extrato. O trabalho desses caras é incrível, da Roslin. Recomendo fortemente. Tudo de altíssima qualidade. Vem com um baita de um capricho. Essa latinha aqui é incrível, né? Falando em latinha, em breve novidades. Depois eu aponto. Então, esse aqui vai ser um conjunto naquela extrato vermelha. Quem conhece já, minha extratinha querida de muitos anos. Agora ela vai ficar completa com um set de custom blues, single, 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 da Malagoli. Esses captadores são sensacionais. E eu vou montar uma elétrica Roslin também nessa mesma guitarra. E para terminar, tem mais um aqui. Caixinha grande. Esse aqui, provavelmente eu vou mostrar o andor assim agora. Vou demorar um pouco para fazer... Mas vou falar dele em breve. Vou demorar para fazer vídeo. Vocês já vão entender por quê. Mas vou falar dele muito em breve. Esse aqui é da minha lista de desejos. Quem acompanha o Diário de Pedais, Quando eu falo que todo colecionador tem umas listas que querem juntar modelos específicos de determinadas marcas. Esse aqui é um deles. Acabou de chegar aqui o ricochete. Vamos abrir? Vamos dar uma olhada na cara dele. Eu confesso que eu achei que ele vinha com fonte. Olha que lindão. A minha ideia é juntar esse aqui, o Drop, também na coleção, e o Mosaic, que esse eu já tenho, que é aquele simulador de 12 cordas. O Mosaic é o mesmo formato, mas vem uma caixa maior e ele tem a própria fonte. Esse aqui eu achei que também viria com fonte no mesmo esquema. Mas, tudo bem. Olha que lindão. Ele é mais bonito, pessoalmente, do que eu via nos vídeos. Lá nos arranjos do Elvis, eu tenho que tocar um ré grave, mais grave que o mi da guitarra. Eu estava usando o oitavador da Boss, tocando as frases um tom acima. Mas não estava soando como eu queria. E aí já juntou a fome com a vontade de comer. Provavelmente eu vou usar ele aqui com essa regulagem que já veio. Olha só, será um sinal? Essa regulagem que já veio, um tom abaixo. E aí eu piso aqui. Ele desce um tom para o que eu preciso e volta. Vamos ver se vai dar certo. Então, em breve, atualizações no pedalboard do Elvis. Então, esses são os unboxings aí, mais recentes. Eu vou tirar o papelzinho para ficar a imagem aqui. Olha que beleza. Digitec. O M. Ricochet. O Malagori Castanbrus. E uma elétrica Roslyn. Aqui. Essas duas, em breve, vão para a Stratocaster. A minha outra Stratocaster que tem essa elétrica é aquela Sunburst. Eu uso bastante também no diálogo de pedais, nos vídeos. Ela tem captadores Barry Knuckle e uma elétrica Roslyn também. E aí agora a vermelha vai ficar com um trio de Malagori com a mesma elétrica. Vai ser legal até de comparar os dois, de ouvir os dois juntos. Então, é isso aí. Unboxings do dia. Bom, partindo desses equipamentos, então, eu fiz a alteração no pedalboard e eu gravei tudo para quem gosta de montagem de pedalboard, velcro, cabinho, passa-fio para cá, passa-fio para lá. Então, é uma diversão garantida aí. Dá uma olhada em como ficou o pedalboard. Bom, então, vamos lá fazer uma atualização do pedalboard que eu estou usando lá no Elvis. Aqui, o flint funcionando super bem. Deu muito certo para os efeitos. O two-timer sensacional. Eu usei bastante os dois delays, mesmo que o delay longo eu perco um pouco por usar poucas repetições, não fica um efeito delay a la Pink Floyd, assim, mas funciona bem. Ter duas velocidades no mesmo timbre é bem legal. Esse pedal é bem bacana. Esses dois drives aqui, sensacional, não tenho o que dizer. Impressionante a qualidade. O afinador funcionou muito bem. Agora, o oitavador não funcionou tão bem. Não que ele não funcione bem. Não funcionou bem para o que eu planejava. Então, eu vou substituir pelo ricochete. Vamos ver se eu vou colocar ele aqui, do lado desse, ou se eu volto ele para cá. A fonte também, que eu nunca tinha usado, essa OneSpot Pro, ela funciona super bem também. O pedalboard muito silencioso. Não tive nenhum problema nesse lente. E aquele é minha gambiarra para levantar o flint, não deu muito certo. No Iridium, da outra vez tinha funcionado, dessa vez não ficou muito bom. Talvez o papelão tenha ficado alto. Aí eu já tirei, tirei os pezinhos e coloquei velcro direto. Então, ele ficou bem firme. O pedalboard ficou estável. Funcionou bem. Agora, vou fazer essa troca aqui. Então, vai sair o oitador. Que é um pedal muito legal, um pedal incrível. Mas não funcionou exatamente como eu planejava. E vai entrar o ricochete. Vamos ver como é que eu vou fazer. Ah, uma coisa muito importante. Antes de ligar. Antes de qualquer coisa. Eu tinha mudado a fonte para trabalhar com 12V aqui, porque o pedalboss é ACA. E, aliás, isso funcionou bem. Vou voltá-la para 9V, que é a alimentação do UEM. E eu estou aqui também com um famoso pincel. Quem tem pedalboard, sempre bom passar um pincelzinho antes de... Você sempre por perto para limpar. Eu posso colocar ele aqui no canto. Não vai interferir muito. Não vou ter que mexer muita coisa. Ou passo ele para o lado. Eu acho que eu vou deixar ele aqui na ponta. Ou passo ele para cá. E deixo o afinador no começo. Vou fazer isso. Mais tradicional, né? Eu uso essa... Uma régua de metal. Velhona, antiga e tal. Funciona bem para desprender os pedais do pedalboard. Mas eu acho legal o Dan do Death Pedal Show, que ele tem um mini pé de cabra em plástico, que ele usa para movimentar os pedais. Eu vejo, mas eu acho legal, né? Eu uso esse pulitos. Eu vouliner, né? Eu uso. Eu uso um pedaçoize por sul. Eu uso do filtering dos precios. Acheco. Eu uso es subuar. Eu uso ozeno, que ele manda produce. Eu uso o pedaço. Eu uso orike. Eu uso, menina. Eu uso o pedaço doeted serviço. É não mas. Eu uso o pedaço. Tchau. Tchau. Mas eu vou testar primeiro, vou ligar e vamos ver se deu tudo certo. Então essa é a atualização do pedalboard que eu estou usando lá no musical Elvis. Então, inverti os dois lados, saiu o oitavador e entrou o ricochete. Que provavelmente vai ficar aqui como já veio, hein? Uma segunda para baixo, isso aqui eu vou regular na hora, ele vai ser momentâneo e o range vai para baixo. Provavelmente vai ser essa ligação aqui. Então, é isso aí. A atualização do pedalboard. Eu não ia filmar a arrumação dos cabos por baixo, mas eu resolvi filmar. Então eu vou mostrar para vocês. Eu usei um grampinho, um clipezinho, organizador de cabo, que cola com dupla face, passa uma abraçadeira de nylon. E fica bem arrumadinho, fica bem legal. Eu gostei do resultado. Olha só como ficou. Bom, agora, finalmente, fiz a montagemzinha dos cabos aqui. Eu usei esse tipo de presilha aqui, ó. Que ela cola, ela já vem com uma dupla face. Tem uns furinhos aqui, ó. Dos dois lados, que passa de um lado para o outro. E a famosa fita Hellerman ou abraçadeira de nylon. Então, isso aqui eu já tinha visto em muitos pedalboards de YouTube, mas nunca tinha comprado. O pacotão vem bastante. Não é tão caro assim para organizar pedalboards. Parece bem legal. E aí, ele fica assim, ó. Cola aqui. Passa o abraçadeira de nylon. Eu vou cortar para a gente ver isso já organizadinho. Vou virar para o outro lado. Eu não fiz aqueles que tem aqueles que faz, né, o caminho todo do caminho. Eu achei que eu não precisava, era só para não ficar solto o fio e ir embarassando um com o outro. Aqui fica bem presinho, fica bem limpo. Eu usei uma, duas desse lado. Essa daqui, como que ficou esticado. Então, ela ficou assim. Vamos ligar para dar uma olhada para o produto funcionando. Para conferir. O fio que é desse lado aqui. Ligou, acendeu o LED. Virou. Pronto. Está todo mundo ligado. E não tem nenhum cabinho encostando no chão. Então, a única coisa que encosta no chão é o cabo de força aqui. Então, olha só. Vou até tirar uma foto aqui para fazer a thumb da atualização pedal board. Então, o flint ligando o reverb e tremulo. O LED trocando. Ligue e desliga funcionando. O LED é bem ali em cima. O overdrive funcionando. O M já está no modo momentário. Momentâneo, né? Na hora que aciona, ele vai descer uma segunda. Um intervalo de segunda. Ou seja, um tom. Dois semitons. Ele desce aqui. E o afinador já está ligado. Aqui também. Para ver. Em orquestra de música, a gente usa 442. Se não 440, que é o mais tradicional. Então, é isso aí. Atualização da montagem do pedal board. E organização dos cabinhos aqui embaixo. Fica brichado, hein? Diz aí nos comentários. Eu vou usar esse pedal board até o final do ano. O show vai até dezembro. Vai ficar bem estável. Vai ficar bem bom. É isso aí. Com essa atualização do pedal board, eu fui para a passagem de som no teatro. A passagem de som funciona assim. A gente recebe um cronograma. Nesse cronograma, tem lá a escrita que a atividade do dia é a passagem de som da orquestra. Mas o maestro faz uma organização escalonada. Então, nem todo mundo precisa chegar no mesmo horário. O baterista chega primeiro. Depois chegam guitarras e contrabaixo. E por último chegam os sopros. Então, cada um vai chegando e mais ou menos o seu horário de passagem de som já está resolvido. Ele não fica esperando os outros. Acontece um pouco, mas não é o período todo aguardando um outro músico passar o som para começar a passar do seu próprio instrumento. É um esquema bem legal. Eu filmei um pouco lá para vocês ouvirem, mas não dá para filmar tudo. E lá no fosso, o som das guitarras, apesar da gente usar o amplificador, está nos fones de ouvido. Então, muito do que a gente toca não sairia se eu gravasse ali. Eu gravei um videozinho lá nos amplificadores para vocês ouvirem o som, como está o timbre. E gravei lá no fosso da orquestra um pouquinho dos sopros e do piano para vocês terem uma ideia. Eu não posso gravar tudo, então são clipezinhos bem curtos mesmo. Dá uma olhada aí no nosso dia de passagem de som, as coisas que eu consegui registrar. Aqui, olha, os nossos baús com os amplificadores. Tem um aqui ligado, já está ligado com o microfone. Ó! Tem mais um aqui com o microfone. Esse aqui é o pai da criança, Luiz Encarnação. E aí, Titi, vamos tocar com o amplificador? Pô! Felicidade, define! Inédito, hein! E aí, Titi, vamos lá! 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 A gente fica em cima de uma estrutura que de um lado ficam os sopros e do outro lado fica o maestro com o piano, as guitarras e o baixo. Ficou meio apertado aqui, mas deu certo e embaixo dessa estrutura, no andar de baixo fica a bateria. Aqui o meu cantinho, passo por aqui, guitarra e banjo, hoje eu estou com o estado de Sunburst, a vermelha está trocando o captador, minha pedaleira já atualizada, aqui o baixo, o baixo elétrico fica por aqui, bem pertinho, meio justo, mas vai dar certo. Passo aqui para o canto, a estrutura é comprida, ali em cima tem uma passagem para o palco. Depois da passagem de som da orquestra é feita a passagem de som do elenco com os microfones e aí depois disso começam os ensaios como a peça vai ser, orquestra e elenco juntos. Eu ainda não fiz nenhuma imagem desses ensaios, mas em breve assim que tiver uma janelinha lá que for possível mostrar um trecho eu gravo para mostrar aqui para vocês. Bom, então é isso, atualização do pedalboard, uma atualização na guitarra que eu vou usar e a passagem de som lá no musical. Durante essa semana que entra a gente vai ter alguns ensaios e eu vou registrando o que for possível lá para mostrar para vocês e se tudo der certo essa semana tem vídeo novo de pedal no Diário de Pedais, fiquem de olho aí. Hoje é domingo dia 21, nesse fim de semana eu estive na Pedais e Efeitos Experience, gravei algumas coisas lá durante a semana, solto um vídeo sobre isso. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ajuda muito no desenvolvimento do canal e é super importante para mim. Até a próxima, valeu!